Estou contente, claro, foi um bom resultado. Um pódio é sempre bom. Muitos pontos, bons pontos para o nosso campeonato. Mas queria mais, acho que tínhamos mais no carro, acho que podíamos ter, tínhamos o potencial para ganhar a corrida hoje, mas o Roland à minha frente estava super agressivo e eu tive que medir os meus riscos e não era o dia para arriscar uma posição e perder tudo. Por isso, decidi ficar ali, salvar um pódio e pronto. Eu acho que sim, acho que nós temos tudo para lutar por este campeonato. A equipa tem estado muito forte, temos que garantir que continuamos a lutar, a trabalhar, não podemos deixar o comboio ir embora. As outras equipas e os outros pilotos estão a melhorar todos muito rápido e temos que garantir que estamos nesse caminho também para podermos lutar até Nova Iorque, que é a última corrida do ano e é aí que temos que estar à frente. Ajudou-me muito o fanboost, o fanboost hoje pela primeira vez ajudou-me a assegurar um pódio 100%. O Daniel teve uma saída boa da curva 5 e 6 e ele estava a ganhar-me um bocadinho e decidiu usar o fanboost para garantir a posição. Eu tinha o fanboost na cabeça pronto para usar o Roland, só que aconteceu imprevisto e tive que usar para defender uma posição e não para ganhar uma posição, mas também funciona para isso.